Será que o nascimento de Jesus tem alguma relação com a classe trabalhadora? Principalmente aqueles setores mais atacados pela injustiça, pelos preconceitos, pelas exclusões. Aqueles setores mais esquecidos, distantes dos centros de poder, será que o nascimento de Jesus tem a ver alguma coisa com os trabalhadores? É o que nós discutiremos aqui, nesse Café Profético, tomando café com vocês. Venham, participem aqui do Café Profético, com abraços críticos e fraternos, ao mesmo tempo que agradeço por se inscreverem no canal, ativarem o sininho, darem likes, fazerem comentários e compartilharem os nossos vídeos aqui, dos muitos programas do canal Cartas Proféticas. O Café Profético deu ontem, eu me baseei em São Mateus para afirmar que os cientistas, ali em Mateus, representados pelos três magos, não entregam as suas descobertas para os que podem usá-las para matar as pessoas, no caso, para Herodes, que usaria as informações para assassinar Jesus. De um certo modo, os magos olhavam para o céu, para perceber o movimento das estrelas. Agora, eu me refiro a São Lucas, capítulo 2, para pensar num setor da sociedade palestina, sociedade israelita, que vivia no completo abandono, na terra, no chão. E não foram os magos que viram estrelas. Não foram os magos que escutaram os anjos declamando e proclamando o nascimento de Jesus, que a paz chegara à terra. Mas os pastores de Belém. E os pastores de Belém, de acordo com a informação dos estudos, da pesquisa bíblica, eram pessoas absolutamente discriminadas, que desconheciam o que se passava nos estudos dos fariseus, o que se passava no templo, até mesmo os dez mandamentos, tão valorizados pelos fariseus. Eles de nada sabiam. Viviam nas campinas, nas montanhas, no cuidado das ovelhas, dos cabritos e do gado dos proprietários. Que nem deles eram esses animais. Mas foi para eles que a boa nova do nascimento de Jesus foi entoada, foi declamada, foi anunciada. Portanto, eles, logo após, se mobilizaram com toda a sua força, se organizaram e se colocaram em marcha. A população inteira de pastores, cuidadores de ovelhas, em direção a Belém. Para ver aquilo que os anjos, diz o texto de São Lucas, para ver aquilo que os anjos os faziam conhecer. Mas eles queriam experimentar. Eles queriam saborear. Eles queriam ver, queriam cheirar, queriam tocar no evento anunciado. Não se tem mais notícias deles. Será que voltaram para as campinas? Não voltaram. Será que retornaram para as montanhas? Não retornaram. Será que se integraram na comunidade de São Lucas? Ou não? Não há mais notícias sobre ele. Mas há esta notícia alviçareira, que serve para os nossos dias também hoje, da mobilização. Não se contentaram com o anúncio de anjo. Não se contentaram com o coral no céu. Mas eles mesmacharam para descobrir e testar, experimentando o que se anunciava. Este evento, este ato, é bem expressivo para explicar o que precisa acontecer com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora sempre precisa se levantar para ela mesma experimentar o que há de melhor no meio da humanidade. No caso dos pastores, o nascimento de Jesus. No caso da classe trabalhadora, dos operários, dos trabalhadores e trabalhadoras de todos os tempos, caracterizadamente agora, é experimentar o sabor dos seus próprios frutos, dos frutos do seu trabalho. E compartilhar não somente num café, mas no café, no almoço, no café da tarde, na janta, os frutos transformados em cultura, em teatro, em livros, em conhecimento, em qualificação da classe trabalhadora. Esta é uma boa nova. Mas isto só chegará aos trabalhadores quando eles se levantarem e buscarem aquilo que se lhes dá. Isto é, não se lhes dá, mas que se conquista, que eles conquistam. Esta marcha dos trabalhadores e trabalhadoras precisa fazer o Natal acontecer. Não só num dia, mas precisa acontecer como realidade que mobiliza, que organiza, que qualifica, que coloca em marcha, tirando os trabalhadores e trabalhadoras da margem, da desconsideração, dos preconceitos, do utilitarismo, do ser apenas usados para cuidar do que é dos outros, sem se preocupar consigo mesmos. E parece que esta mensagem de São Lucas corrobora com a consciência de que a classe trabalhadora precisa se levantar. Não há anjo que levante a classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora precisa se levantar. Não há nascimento de Jesus que levante a classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora precisa se levantar para o encontro com a boa notícia, com o encontro com a construção da própria marcha, da própria caminhada. É a classe trabalhadora que precisa se levantar para tomar o café da marcha, o café da caminhada, o café da chegada em Belém, o café do experimentar por si mesma o quanto é bom, ela mesma se colocar em marcha para chegar no ponto estratégico de definir plena e eternamente que ela tem direito, e São Lucas viu isso, que a classe trabalhadora tem direitos em enxergar, em tocar, em cheirar, em experimentar e crescer com o que há de melhor para a humanidade. Neste caso de São Lucas, o nascimento de Jesus, no caso da classe trabalhadora, o nascimento dela mesma, enquanto classe que transforma o mundo, enquanto classe que não deve ser somente para si, não deve ser somente em si, uma classe em si, mas uma classe para si, melhor dizendo, uma classe que se toma a si mesma nas mãos e marcha sem parar.